Olá, você que é membro do nosso canal e já acompanha o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Agora, temos preparado um conteúdo todo especial para você que é membro do nosso canal. Um conteúdo muito mais aprofundado, com mais orientações práticas e também com técnicas, muitas técnicas, exatamente como fazemos com os nossos clientes no nosso consultório. E hoje eu quero falar sobre estresse. Eu já gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, mas agora vamos falar de uma maneira um pouco mais profunda. Estresse é um assunto que eu julgo muito importante, levando em consideração o ritmo de vida e a pressão. Que somos submetidos nos nossos dias atuais. Vamos falar sobre o que é estresse. Quais são os sintomas do estresse? Quais são as causas? Quais são os tipos de estresse? E também falar um pouco sobre como tratar, como lidar com o estresse. Vamos lá. Primeiramente, é importante entender que o estresse é um fenômeno primariamente fisiológico. Ou seja, é um fenômeno que acontece no corpo. Aliás, o ser humano não é o único animal que sofre estresse no corpo. Quem tem cachorro e costuma viajar com ele de vez em quando, já deve ter percebido que em alguns momentos o seu animalzinho fica mais agitado. Não é verdade? Pois é. Isso é o estresse. Talvez por ficar muito tempo longe do ambiente de casa, por passar muito tempo na estrada, o corpo dele, o corpo do animal, passa a ter algumas reações. E com isso ele pode ficar mais agressivo, latir mais, ficando mais agitado. Ou também é mais desanimado, mais cansado, mais choroso. Tudo isso são sinais de estresse acontecendo com ele. E assim como os animais têm uma resposta comportamental, quando algo muda no ambiente deles, na rotina deles, nós, os seres humanos, também temos a nossa resposta. Portanto, se você quer saber se está entrando num processo de estresse, é importante você observar o quê? O seu corpo, as alterações do seu corpo, o que está acontecendo com o seu corpo. Então, podemos definir o estresse da seguinte maneira. Estresse é uma resposta fisiológica e está diretamente ligado ao sistema de defesa do organismo. Isso mesmo, acredite, ele é responsável pela sobrevivência dos seres humanos e também da maioria dos animais. Por isso, ele acontece toda vez que uma ameaça, um perigo é percebido. O fenômeno ocorre da seguinte forma. Dois dos principais hormônios do nosso corpo, aqueles tão bem conhecidos, né? A adrenalina e o cortisol. Eles passam a atuar frente àquela situação que foi entendida como perigosa, como ameaçadora. Com isso, a nossa pressão arterial pode aumentar, os batimentos cardíacos podem ficar mais acelerados e nós ficamos mais atentos, mais alertas e mais capazes de entender o que está acontecendo. Porém, embora o nosso organismo queira o nosso bem e esteja apenas tentando nos proteger todo esse processo acaba gerando muita agitação, gerando irritabilidade e dependendo da intensidade e até mesmo da durabilidade, acaba gerando o que nós chamamos de estresse. E quais são os tipos de estresse desses que fogem o controle e acaba gerando um mal no nosso corpo? Podemos classificar em pelo menos três formas, três tipos de estresse. Primeiro, eu vou chamar de estresse agudo, que pode ocorrer após situações críticas de grande impacto emocional, como por exemplo, um assalto, um acidente, qualquer coisa que cause um grande impacto na vida de uma pessoa. Pode ser uma demissão ou até mesmo um divórcio. O estresse agudo pode acontecer até 30 dias depois de um evento traumático. E durante esse período, a pessoa fica meio aérea, sabe? Agindo meio que no automático em muitas coisas. Sabe quando se faz algo e não sabe exatamente como se fez? Então, é essa a sensação quando ocorre o estresse agudo. O estresse agudo, ele pode ocorrer também de maneira episódica, o que chamamos de estresse agudo episódico, que é a mesma experiência que eu falei anteriormente, porém ocorrendo em momentos específicos da vida, não exatamente numa situação traumática, mas é muito comum, por exemplo, quando a pessoa está com problemas financeiros, ou vive conflitos constantes, como discussões familiares, uma certa perseguição no trabalho. Não é exatamente um trauma, mas um problema específico que ela está enfrentando durante um episódio de sua vida. Então, chamamos esse estresse de estresse agudo episódico. E tem o que nós chamamos de estresse crônico. Esse nós precisamos prestar bastante atenção, porque não se trata exatamente de um episódio, de um momento da vida, mas de uma rotina que vai se acumulando até que a irritação e o cansaço se tornam crônicos na vida da pessoa. Mas como podemos perceber isso, então? Alguns sintomas são percebidos logo, logo, a curto prazo, e outros são percebidos, mas a longo prazo. A curto prazo, o corpo começa a não conseguir responder com a velocidade esperada. E a pessoa perde, então, a noção do tempo, a noção do espaço, apresentando dificuldades de atenção, de concentração, aquela sensação de estar preso em um turbilhão de pensamentos, dificuldades para dormir, dificuldades como o sono, pode apresentar também reações no corpo como tremores, tonturas, e a baixa da imunidade também é muito frequente quando a pessoa passa a ter um ritmo, uma rotina estressante. Isso é a curto prazo, tá? Mas a longo prazo, a pessoa apresenta, então, reações fisiológicas muito mais notórias, como compulsão alimentar, alteração de peso, sono não correspondente à exigência do corpo, pesadelos, sentimentos mais aflorados, sabe? Ou seja, sente raiva com muita facilidade, fica indignada frente a algumas situações, ou então, chora com muito mais facilidade, chora mais facilmente, podendo até mesmo chegar nesse ritmo ao que chamamos da síndrome de burnout, e assim ter uma depressão profunda pelos excessos ou pela desilusão por falta de efetividade naquilo que ela faz. Ela vai perdendo a efetividade, deixa de fazer, deixa de ser bem sucedida naquilo que faz e vai, então, sendo vítima daquela condição estressante. Isso é tão, tão sério que esse estresse, ele pode virar uma doença crônica mesmo. Você sabia? Por quê? Toda doença que há uma continuidade das causas, toda doença que há uma continuidade dos sintomas, ela pode se tornar uma doença crônica. O estresse se torna, então, essa doença crônica quando as reações do seu corpo ao estresse, que deveriam ser periódica, deveriam ser para a sua preservação, para que você ficasse mais atento a uma ameaça, vai se tornando uma constante em sua vida, algo que não desliga, algo que não para mais. A gente ouve essas coisas, né? E pergunta assim, meu Deus, eu vivo estressado, será que o meu estresse é crônico? Na verdade, não existe um ponto de corte científico para afirmar que uma pessoa sofre ou não de estresse crônico. Mas vamos lá, eu sempre oriento os meus clientes, os meus pacientes a prestarem bastante atenção no comportamento que tiveram nos últimos meses, pelo menos, nos últimos seis meses de vida. E se nesse tempo, se nesse período, ele não conseguir lembrar de uma ou duas semanas que foram tranquilas para o seu corpo, que ele pôde relaxar, que ele pôde viajar, se ele não conseguir lembrar de um momento tranquilo para o seu estado psicológico, para o seu estado emocional, Olha, é bom prestar atenção no corpo, no nível de irritação, de impaciência, porque se isso estiver acontecendo, pode ser que o estresse esteja, sim, se tornando crônico na vida dele. E quais os impactos do estresse tanto no corpo como na mente de uma pessoa? Com o estresse, você tem um aumento na informação, nas informações que o seu corpo recebe. Com isso, sua pele, seu sistema digestório, seu sistema imunológico, vão ficar muito mais sensíveis a qualquer coisa que eles percebam como estranha. Ou seja, as chances de sua pele reagir alergicamente poderá aumentar, por exemplo. O sistema digestório pode ficar alterado também, levando a ter sérios problemas gástricos como indigestão, constipação e até mesmo diarreias. o estresse mexe até mesmo com o sistema imunológico do corpo, fazendo com que esse sistema fique mais desgastado, mais debilitado. Isso acontece porque durante os picos de estresse há uma superativação do sistema imunológico e logo depois dessa superativação vem então uma queda abrupta dele. Isso vai desgastando, cansando o sistema imunológico. E é por isso que algumas pessoas que estão sobre estresse constante ficam doentes com mais facilidade e com mais frequência. O estresse também faz com que a pessoa tenha perda de concentração. Quando você está sobre o efeito de estresse fica muito mais difícil se concentrar porque a sua atenção fica espalhada para todos os lados. Isso faz total sentido biologicamente porque como eu já expliquei anteriormente o estresse é uma reação ao perigo a uma ameaça não é mesmo? E esse perigo essa ameaça pode estar rondando você essa sensação que se tem então algo pode acontecer a qualquer momento e com isso a pessoa fica muito mais atenta fica alerta outra coisa importante de se dizer é que o estresse também diminui a sua capacidade de regular as suas emoções por exemplo se você era capaz de se acalmar quando você estava ansioso ou de se animar quando você estava desanimado é como se o estresse ele aumentasse tanto o volume dessas informações tanto o volume dessas emoções que você sente elas com tanta intensidade que tem dificuldade de ter a resiliência ou seja de se adaptar de voltar de sair daquela situação de desânimo ou se acalmar quando estiver muito agitado além da irritabilidade da tristeza repentina causados pelo estresse o estresse também pode causar dores de cabeça dores musculares alterações no sono cansaço constante e é claro a queda na sua produtividade mas chega de estresse vamos falar então como podemos lidar ou evitar que o estresse aconteça na nossa vida e que traga prejuízos para ela apesar de o estresse ser uma reação fisiológica do nosso corpo ele comunica ao nosso corpo que está na hora de parar um pouco essa é a primeira coisa que precisa ser compreendida você precisa cuidar do seu corpo cuidar da sua mente eu vou ilustrar com uma metáfora imagine que você seja um piloto de corrida e o seu carro seja o seu corpo para que você faça uma boa corrida será necessário garantir que o carro esteja nas melhores condições não é mesmo já viram aqueles carros de corrida de fórmula 1 como eles são cuidados com tanto carinho exatamente isso é importante então revisar o carro verificar o óleo cuidar da bateria trocar os pneus enfim fazer toda uma manutenção necessária para que uma boa corrida aconteça ora se o seu corpo é como se fosse o seu carro você precisa cuidar dele para que ele possa te levar aos resultados que você gostaria de alcançar não é mesmo esse é o raciocínio cuidar do seu corpo eu quero então ensinar alguns exercícios que ajudam a lidar com o estresse e a cuidar do seu corpo e o primeiro é um que eu sempre falo que eu sempre digo é a respiração diafragmática a respiração diafragmática é uma técnica de regulação emocional muito simples que você pode fazer praticamente em qualquer lugar a toda hora e ela não custa praticamente nada basta você fazer basta você aprender basta você repetir ela vai reduzir o seu ritmo respiratório enviando uma mensagem ao cérebro a sua mente dizendo que olha tá tudo bem o estresse está passando a preocupação está passando e aí você começa a reagir de uma maneira diferente ela auxilia nessa manutenção nessa pausa que você precisa ter quando está entrando numa situação de estresse a técnica da respiração diafragmática pode ser feita como eu falei em qualquer lugar e em qualquer momento ou seja não importa qual seja o ambiente no trabalho em casa na faculdade essa técnica ela sempre poderá ser a sua aliada a sua maior aliada seja no combate ao estresse no combate à ansiedade em geral e você pode praticá-la sentado deitado até caminhando gostamos de chamá-la de respiração quatro dois seis né quatro dois seis por que isso é é o ritmo em que você vai fazer a inspiração e a respiração então você vai puxar o ar pelo nariz por quatro segundos né você vai começar a puxar o ar pelo nariz e esse puxar do ar pelo nariz deve levar quatro segundos quatro tempos você vai contar isso na sua cabeça tá e depois você prende ligeiramente o ar por pelo menos dois segundos dois tempos da sua contagem você vai puxar então né e prender um pouco o ar e logo depois começar a soltar esse ar né de uma maneira bem vagarosa bem lenta por pelo menos seis segundos a a ideia é você levar muito mais tempo soltando o ar do que o tempo que você levou para puxar o ar e é importante dizer que você precisa é tentar respirar muito mais com com o diafragma né por isso que é respiração diafragmática muito mais com a barriga do que com o tórax então aconselha a se botar a mão aqui né em cima do diafragma enquanto você puxa é importante sentir a a sua barriga inchando inchendo né sentir que a respiração está acontecendo ali é essa é basicamente a respiração diafragmática ela é de grande importância parece simples né mas ela é de grande importância e eu quero aconselhar você a não apenas fazê-la no momento de crise de estresse ou de ansiedade não não faça isso eu quero que você faça dessa respiração um treino seu um treino diário todo dia pratique a respiração diafragmática por que isso porque ao praticar essa respiração o seu organismo ele vai se condicionando se adaptando aquele ritmo e aquele retorno daquele momento alterado para o momento de calmaria de normalidade e a mensagem que precisa chegar ao cérebro vai chegar com mais clareza vai ser uma resposta conhecida e o seu cérebro entenderá que está tudo bem então a primeira grande técnica de estresse que serve também para ansiedade é a respiração diafragmática mas mesmo praticando a respiração diafragmática que é uma técnica de de regulação emocional é uma habilidade de regulação emocional pode acontecer de você não conseguir se acalmar tanto de não acontecer a diminuição do estresse como você imagina nesse caso eu vou apresentar uma segunda técnica que é um aprofundamento dessa respiração diafragmática eu aconselho você a fazer técnicas de relaxamento profundo como por exemplo a técnica de relaxamento de jacobson nessa técnica que você pode fazer sentado ou deitado você vai a grosso modo tensionar e relaxar os músculos do corpo né você vai contrair e a seguir relaxar alguns músculos por exemplo se você estiver deitado estique bem as suas pernas né se você estiver no chão ou na cama estique bem bem as suas pernas imagine como se estivesse sendo puxada se as pernas estivessem sendo puxadas por duas cordas assim esticando para frente tá e você vai então contrair tensionar o máximo que você puder e no seu tempo você vai relaxar as pernas faz isso umas duas três vezes depois você vai esticar os braços né esticar os braços é da mesma maneira é e aperte assim como se você estivesse segurando um cabo de vassouras com toda a sua força né uma barra de ferro com toda a sua força para que você possa contrair os músculos do braço é para que você possa tensionar os músculos do braço e depois você vai relaxar os músculos do braço e das mãos tá faz isso também por umas duas ou três vezes a terceira é parte da técnica de relaxamento profundo de jacobis é consiste em você é tensionar os músculos dos ombros então você vai esticar assim dessa vez você imagina que tem duas cordas né amarrada nos seus ombros e te puxando bem pra cima e você vai contrair contrair e depois relaxar os seus ombros é uma área que acumula muito estresse né você de novo faz contrai 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 depois relaxa tá faz isso também umas duas três vezes e por último que é importante fazer muita gente muita gente não gosta de fazer no consultório fica tímido mas faz né é é contrair os músculos da face do rosto então você faz uma careta né literalmente né flexionando o tensionando o máximo que você pode os músculos que envolve os olhos que envolve aqui é as maçãs do rosto a boca o nariz né então você vai é é contrair e depois relaxar duas ou três vezes contrair depois relaxar tá e depois é você volta então ao normal é antes de começar as contrações e e o e o relaxamento desses músculos pode ser que você faça então a respiração diafragmática antes porque é uma técnica de relaxamento profundo você faz uma musiquinha né bem de fundo eu acho que eu vou gravar também um vídeo é aplicando essa técnica em alguém aplicando uma técnica essa técnica no paciente vai ser um vídeo gratuito tá e você vai poder então é é entender um pouco melhor mas é basicamente isso que consiste essa técnica de relaxamento profundo de jacobes em você tensionar contrair os músculos do seu corpo o estresse acontece no corpo não é então você vai tensionar contrair esses músculos e depois relaxar esses músculos e tendo assim um relaxamento profundo é pra fazer em momentos de crise não é pra fazer constantemente você começa fazendo a respiração diafragmática e passa a fazer então a noite antes de dormir né quando você já tiver preparado tudo pra dormir você vai lá e faz lá o relaxamento profundo põe a musiquinha como eu falei né e você vai ter grandes resultados preventivos em relação ao estresse outra coisa que eu sempre aconselho aos meus clientes aos meus pacientes que não é exatamente uma técnica né mas é um hábito o hábito de fazer caminhadas diariamente ou duas três vezes por semana e essa caminhada eu aconselho que seja feita preferencialmente num parque ou numa rua que seja arborizada que tenha árvores para que ela tenha contato com a natureza em algum lugar né arborizada próximo à natureza que ela possa prestar atenção ter ali um momento diferenciado de contato com a natureza e isso faz com que o corpo da pessoa possa se reconectar com o momento presente criando ali uma conexão com a natureza e reduzir assim a carga de estresse a carga de ansiedade que tenha atormentado a pessoa é como se ela fizesse pausas e separasse diariamente um momento de contato com a natureza e por último eu recomendo a prática de meditação ou de mindfulness existem comprovações científicas que a prática da meditação ou de mindfulness pode trazer para a vida de uma pessoa além de aliviar o estresse traz inúmeros benefícios para a saúde física para a saúde mental para a concentração para o humor para o bem-estar é físico e mental de uma pessoa então se você pode praticar alguma técnica de meditação um yoga enfim alguma coisa que faça com que você fique concentrado com atenção plena isso certamente fará a diferença na sua vida e aí você poderá dizer que você tem uma rotina tem uma vida sem estresse queria saber se você gostou então do nosso conteúdo de hoje gostou aí dessa nova ideia do nosso canal de ter um vídeo um pouquinho maior com um pouco mais de tempo mas você pode pausar você pode prestar atenção um vídeo que explique um pouco de maneira um pouco mais profunda as nossas técnicas e aquilo que a gente faz lá no consultório para ajudar os nossos clientes e a ajuda de hoje foi para que vocês consigam lidar com o estresse então sem estresse daqui pra frente e até o nosso próximo encontro até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau